Música Essas imagens representam para a população do conjunto Sigifredo Pacheco e do bairro Vale do Gavião um sonho interrompido. Aqui, onde o projeto de implantação de uma creche começou, mas não pôde ser concluído, reside em centenas de famílias onde as mães e as avós são impedidas de trabalhar porque não tem onde deixar as crianças. Fica muito ruim, porque aqui já deveria ter concluído, né? E as mães que têm filho e que trabalham fora, então a creche era o principal foco, né? De deixar a criança para a mãe poder trabalhar. A creche do Pró-Infância iria atender em média 240 crianças da comunidade. Mas esse projeto foi interrompido porque a empresa, contratada pelo governo federal, através de recursos do FNDE, foi ineficiente e não entregou os prédios na data prevista. O que a gente quer é o reinício das obras e para que realmente possam atender os anseios da criançada, que possam atender o anseio dessas mães, que possam atender a comunidade. O prefeito Firmino Filho revelou que o objetivo dele é que o FNDE autorize a Prefeitura de Teresina a construir as 21 creches com a metodologia tradicional. Dessa forma, elas seriam entregues ainda mais rápido para a comunidade. Ao mesmo tempo, aguardam o posicionamento do MEC para que as creches já iniciadas com a tecnologia inovadora sejam concluídas. Para tratar sobre essa pendência, o prefeito Firmino Filho, acompanhado do secretário municipal de Educação, Kleber Montezuma, já estiveram algumas vezes em Brasília. A expectativa é que o governo federal seja sensível à situação. A Prefeitura Municipal de Teresina torce para que até o final desse semestre, a obra possa ser retomada. A Prefeitura Municipal de Teresina de Teresina de Teresina de Teresina de Teresina de Teresina